Vamos lá! Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Puxa dó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Puxa dó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Puxa dó pra mim Do meu jeito assim Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Puxa dó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Puxa dó pra mim Do meu jeito assim Puxa dó pra mim Do meu jeito assim Puxa dó pra mim Do meu jeito assim